Música No último dia 29, a Câmara foi homenageada em cerimônia de entrega de condecorações pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU, a ABFIP-ONU. A instituição existe desde 1985 e trata da preservação da memória de atuação dessas forças. Ao todo foram concedidas 79 condecorações a civis e militares. O presidente da ABFIP-ONU, Walter Melo de Vargas, deu início ao evento entregando uma menção honrosa à Câmara Municipal. O vereador, professor Jesus do PDT, recebeu ainda a medalha do Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil. A Câmara de Vereadores de Guarulhos é merecedora dessa menção honrosa pelo bom serviço que presta ao município de Guarulhos e pela importância que tem o município de Guarulhos no contexto do estado de São Paulo, não só do estado de São Paulo, do Brasil. Porque muitas capitais, muitos estados aí não tem o tamanho e a importância que tem Guarulhos. Com todos os seus problemas, enfim, mas é uma cidade que luta, que trabalha e essa Câmara de Vereadores é merecedora do nosso apoio. E até mesmo por nos receber, nos proporcionar essa oportunidade de contar histórias de heróis nossos que fizeram, prestaram serviço no exterior e que inclusive são prestigiados pela ONU, pela comunidade internacional e aqui nem sempre muito reconhecido. Então isso é um reconhecimento, um reconhecimento que a Câmara nos proporcionou e nós também devolvemos o mesmo reconhecimento à Câmara. Após receber a homenagem, o presidente da Casa destacou a importância do trabalho dos condecorados para a manutenção da paz. Me sinto honrado e exorgiado nesta noite e quero parabenizar ao recebentíssimo senhor governador americano, governador dessa Casa de Leis, pela iniciativa e pela parceria com a Associação Internacional das Forças de Paz do Brasil e pela Organização das Nações Unidas, pelo excelentíssimo trabalho, sei que juntamente com o senhor presidente, o senhor Walter Mello de Vargas, sabemos que nós temos pessoas aqui nesta noite que estão sendo condecoradas, pessoas que na realidade lutaram, batalharam pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país ou até mesmo fora do país. Sabemos que muitas vezes quando uma pessoa vai defender a nossa pátria, muitas vezes vai dando ou doando a sua vida. E eu sempre digo uma coisa, Freud ele fala o seguinte, que para o diamante brilhar tem que ter os seus atritos. E nesta noite, se vocês estão aqui brilhando, se vocês estão sendo condecorados, é porque vocês tiveram atritos. Então, nesta noite, parabéns a todos vocês, que Deus possa abençoar, sinta-se a vontade nesta Casa de Leis. E dizer como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O vereador Edmilson Americano, segundo o vice-presidente da Casa, também recebeu a medalha do cinquentenário. Ele foi responsável por trazer o evento para a Câmara em parceria com a Associação. A Câmara Municipal, em nome dos 34 vereadores, a gente se sente muito honrado, esse reconhecimento de uma associação, de uma entidade com as Forças de Paz da ONU. Então, eu acho que é um grande orgulho, não só para os vereadores de cidade, mas como para toda a população de Guarulhos. Esse reconhecimento brasileiro e internacional dado pelas Forças de Paz da ONU. Aqui nós tivemos as autoridades das mais altas patentes aqui, tanto do Exército, como da Aeronáutica, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, a gente percebe que eles fazem um trabalho de abnegados. Você vê aqui depoimento, como o presidente falou aqui, emocionante, que quando o policial militar morre na defesa das pessoas, na defesa inclusive das vidas das pessoas, com a sua própria vida. Então, eu acho que esse trabalho, essa aproximação é muito importante, é um reconhecimento que eles guardam para sempre. O policial tem que ser reconhecido, o policial que trabalha para o nosso bem tem que estar o tempo todo com esse estímulo para ele. Uma vida que é muito difícil, que às vezes até incompreendida pela sociedade, mas que se não fosse a Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, o Exército aqui, a Aeronáutica, nós teríamos um país da desordem. Então, realmente, eu acho que essa iniciativa nossa de trazer a aproximação é esse grande reconhecimento da cidade de Guarulhos para o trabalho deles. Entre os homenageados, havia representantes do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, da Universidade de São Paulo e empresários. Obrigado.